Olha o Rony Telles aqui, ô moleque, por que que você, o Rony Telles, ele aparece aqui, precisa fazer uma live comigo, ô Praga, ó, o Rony, o Rony é um dos principais comunicadores progressistas do país, hein, tem um canal com um milhão de inscritos lá, Rony Telles, e hoje nós sendo acusados de fake news, fake news numa matéria da Folha Cheia, de fake news, ô Rony, eu li a matéria, tá aqui, eu vou comentar hoje, deixa eu comentar agora, já que você apareceu aqui, e depois eu volto pra comentar o que eu tava trazendo aqui, viva Rony Telles, eu vi a matéria, eles vão vir, Rony, Folha, Globo, sobretudo a Folha, essa matéria de hoje é um sinal de alerta, eles vão querer criminalizar as mídias independentes e os influenciadores e comunicadores, eles estão, imagina, eles, a Folha de São Paulo comparou o Rony Telles a um influenciador bolsonarista, e, e assim, eles não entendem a sutileza do discurso, né, porque o Rony é que nem eu, assim, a gente, a gente, a gente tem muita, a gente brinca bastante, né, então eles, eles não entendem isso, eles literalizam e depois vem com acusações, uma coisa muito feia, muito feia que a Folha fez, acho que ela merece uma resposta, o 247 já, já fez, olha só a matéria da Folha de São Paulo, isso aqui é sinal de alerta total, por isso que eu tô pedindo, tô exigindo, tô bravo, né, com esse governo, porque precisa respeitar os comunicadores, os influenciadores e a mídia independente, ah, mas a gente convida eles pra dar entrevista, não é só ir, não é convidar pra dar entrevista, né, e não é fazer publicidade também, é respeitar, respeitar, é convidar pra cerimônia, entendeu? Ah, vamos ter aqui uma cerimônia, não sei das quantas, pessoas, ah, o Lula vai pra China, ah, convida, convida um influenciador ou um jornalista da mídia independente, vamos, a gente quer o mesmo status, entendeu? Até porque é aquilo que eu falei aqui no começo da live, quando a mídia corporativa baniu o PT e a esquerda das suas matérias, entrevistas, né, quem deu voz, quem tava aqui pronto, quem comunicou, fomos nós aqui da mídia independente, olha só isso aqui, grupo de influenciadores pró-Lula, repete tática bolsonarista nas redes, ô Rony, deixa eu falar uma coisa pra você, você fica maior com essa matéria aqui, viu? Agora, teu nome, né, agora ele ganhou mais força ainda, viu? Se prepare, porque você, a responsabilidade aumenta pra você. Olha só, vou ler um trecho da matéria pra vocês, um grupo de apoiadores do presidente Lula, tem repetido algumas das táticas dos militantes e digitais bolsonaristas, olha a canalice dessa matéria, como se a gente tivesse uma indústria de fake news, né? Como a publicação de informações distorcidas ou falsas, além de ataques a jornalistas. Olha o que tá, a matéria é assinada por Renato Machado e Matheus Teixeira. Alguns desses influenciadores, diz a matéria, chegaram a ser recebidos pelo próprio Lula em Café da Manhã no Palácio Planalto. Eles estão utilizando esses convites que tiveram, Rony Telles foi lá e tudo mais, só eu que não convido, mas não precisa convidar não, que eu não vou, né? Eu sou marrento, né? Agora não adianta mais, agora não vou mais. Eles estão usando essa suposta, né? Proximidade, que não é proximidade coisa nenhuma, nós somos profissionais, né? Pra dizer que existe uma espécie de conluio, né? Uma coisa casada, né? Como tinha no plano bolsonarista. É isso aí. E, olha, tá respingando sangue em cima da gente, né? E, olha, tá respingando sangue. E, olha, tá respingando sangue. E, olha, tá respingando sangue.